Música Olá amoras linhas da Lili Hoje vem com a maquiagem Pois é meninas, é o pedido da Lili Pereira Eu vim fazer essa maquiagem Preto, esse olho preto Tem algumas maquiagens minhas pretas Tem roqueira, tem um preto esfumado Mas ela nem me pediu que eu fizesse esse Preto, esse olho preto Bem marcante mesmo pra vocês Ela me enviou uma foto e eu resolvi Fazer do meu jeitinho É um preto com marrom Mas o marrom não vai ressair muito Mas eu botei o marrom de fundo Tá meninas A maquiagem Pra vocês Tal que vocês acharam Aline o que você achou Espero que vocês gostem De unhas da semana Vermelha Ai Oh vermelhas, vermelhas Eu tô no vermelho paixão Tá Então eu não troquei ainda de unhas da semana Pra vocês Então Aline Tá aí O vídeo pra vocês Tá da maquiagem E meninas Quero falar de vocês rapidinho De duas lojinhas Parceiras nossas aqui do canal da Lili Que a primeira é a MAC Uísse com café Tá Que tá rolando promoção boa pra vocês Uma compra acima de 30 reais Vocês ganham uma raspadinha Como essa aqui Igual a da Lili Que vale um brinde Pois é As compras acima de 30 reais Vocês ganham uma raspadinha Tá E com o código da Lili Lili Underline Bonita Vocês tem desconto de 5% No preço também das suas compras Né Mas o brinde Todo mês tem um brinde Pra vocês Tá meninas Então dá uma passadinha lá na loja Macs e Sucafé O link da loja Tá aqui embaixo Tá meninas Pra vocês conferirem As maquiagens Que é vendida lá É nacional Tá E estamos vendendo agora NYX Tá meninas Então tá aí a loja de maquiagem Pra vocês E também tem a loja Tá Casa do Enê Pra vocês também O link também Da Casa do Enê Tá aqui embaixo Tá Vou lá conferir as promoções Que tá tendo De Enê De cremes Tudo pra Pros nossos cabelos Eu sei que vocês vão gostar Então vai lá embaixo Tá E tem cupom de desconto Também na loja Casa do Enê Tá Que é Lili Bonita 22 6% de desconto Na sua compra No final do ano da compra E ainda Nas compras acima de 50 reais Vocês vão ganhar Um brinde Né Uma coisa boa Então vão lá conferir As duas lojinhas Parceiras do canal E é isso aí E que Venha Vamos lá Preparar o outro E eu vou começar Com o seguinte Lápis branco Em toda a pálpebra Só um pouquinho mesmo Só pra fixar a sombra E eu vou puxar um pouco Aqui pra cima Todo mundo preparar Desse no próximo Gente que eu e preto Ah E agora vamos lá Bom Eu vou pegar minha paleta De 72 cores One Tá Mate One E eu vou usar É Esse Marrom Aqui Tá Vou botar ela aqui Em cima Acertar o espelho Porque senão Não vejo E Com Cadê o pincel Não Eu vou ser E com esse pincel Aqui Tá meninas Chega um pouquinho mais perto Que é do kit De 20 Pincéis Xadrez Tá Eu vou pegar o marrom E vou marcar Todo o côncavo Com ele Vou dar uma marcação Aqui E Esfumar Tá Eu vou marcar Todo o côncavo Marcar E com o pincel Tá Esse aqui Que eu vou usar Da macrana Eu vou esfumar Puxando um pouquinho Pra cima Vai sair zoado Dos meus vizinhos Falando aí Tá Resolvendo conversar Logo agora Bom Fiz isso Tá A marcação E agora Eu vou passar Pra minha paleta Da Vinci Tá E eu vou usar Esse preto Aqui Também Com esse pincel Aqui Também é do kit De pincéis Xadrez Tá Pra vocês verem Eu vou passar Eu vou passar A samba preta Em toda A pálpebra E essa maquiagem De hoje É uma maquiagem Um ouro Bem pretão A m... E o que é É Então Passa Ela em toda Pauta Depois que a gente passar A gente vai dar uma espumada básica Tá Pode passar assim mesmo Feito isso Eu vou pegar A pontinha do pincel E vou passar nesse sentido Assim na sombra Na sombra preta E eu vou fazer tipo um bezinho Como eu fiz aqui Vou puxar aqui E vou Fazer um bezinho E agora Com o mesmo pincel Que você esfumou o marrom Você vai esfumar essa sombra Só na parte que está o côncavo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou dispensar essa paleta Eu vou botar com a minha paleta de 72 cores Por sinal eu estou abrindo lá de cabeça para baixo E vou pegar Essa sombra aqui Tá meninas Essa aqui Para iluminar a sombra Então eu vou pegar esse pincel Para passar a sombra Para passar a sombra Para poder dar uma iluminada Pronto E agora Vamos lá voltar com o nosso preto Tá Eu vou pegar esse pincel Tá bom Vou passar no preto Assim Tá Fazendo risco E vou passar esse preto Aqui embaixo Tá Vamos lá Né Feito isso Vou botar aqui Vou com o meu lápis branco E vou passar o lápis branco Na linha d'água Eu vou passar lá Tá sur pra onde pronto, agora vamos delinear, se vocês quiserem vocês passam o delineador se não quiserem, vocês não passam como é uma sombra preta o delineador não vai ressair muito, tá? mas mesmo assim eu vou passar, cadê? aqui, achei e soma, desaparece vamos lá tá cheio e soma aqui minha mão também tá surpreendida bom, passamos o delineador tá, máscara de tiros sumiu, vai gente, cadê? sumiu, ai, que coisa perdi gente xiii, minha máscara, achei sumiu minha máscara de cílios máscara de cílios e pronto e pronto está pronta a nossa maqui preta tá, meninas a pedido da nossa queridíssima vou separar meu cabelo vou tirar o zoom então tá aqui a maqui preta tá, pedida da nossa queridíssima amiga linda e maravilhosa Aline Pereira tá, desculpa a demora Aline mas ouviu alguns contratempos mas eu trouxe aqui pra vocês a nossa maqui preta lontíssima pra vocês né, espero que eu goste eu vou sair assim com esse ouro pretão ai, coisa boa né, e até o próximo vídeo Aline um beijo um cheiro da Lili que vocês fiquem com Deus, tá que tem uma semana super, hiper, mega abençoada tá, meninas fiquem com Deus com cheiro vai, vai